Olá amigos e amigas da associação Regina Fidei sai uma notícia impressionante mais uma daquelas notícias que mostram bem a crise moral espiritual religiosa na qual o Brasil se encontra a notícia da coluna do Anselmo Góes 14 de janeiro 2018 no Globo diz a proporção de mulheres solteiros na população brasileira aumentou nas últimas décadas em 1970 31% das mulheres e 37 por cento dos homens de 18 a 60 anos não estavam casados em 2010 esses índices passaram para 36,5 e 39 por cento respectivamente segundo levantamento a idados que eu sou uma empresa de processamento de dados estatística o maior crescimento foi entre a turma de 25 a 35 anos então atenção essa faixa foi a faixa que aumentou o número das pessoas que não querem mais casar até o título da notícia é casar para que é claro numa sociedade até a ou até a prática a crise de Deus vai na prática vive como se Deus não existisse isso eu chamo de ateísmo prático bom diz aqui então é o maior crescimento foi entre a turma dos 25 a 35 anos entre as mulheres 20,37 por cento nessa faixa etária eram solteiras em 1970 em 2010 28,71 por cento que é uma coisa tremenda da quase 50 por cento de aumento ou seja as pessoas não vem mais valor no casamento não vem mais valor na família não vem mais valor na procura de um um parceiro que seja uma pessoa que almeja os mesmos os mesmos princípios que queira formar uma família etc ou seja é um caro sintoma da decadência religiosa da decadência da fé no nosso país nosso país que se diz católico em mas que na verdade não é então eu termino com a seguinte pergunta essas pessoas não querem mais casar e não querem mais ter filhos para dar filhos para Deus não querem mais formar famílias o que elas querem elas querem pecar eu só tenho essa conclusão elas querem levar uma vida solta devassa de pecados sem compromisso completamente largado e evidentemente longe de Deus longe da religião tá aí mais uma mais uma intenção para nós rezarmos em geral a gente tende a rezar pelas coisas que estão mais próximas um filho doente um parente que tá precisando de emprego etc mas agrada muito a Deus quando a gente reza também por coisas mais amplas longe de nós e mais importante que é a conversão de uma sociedade até a próxima meus amigos